Hoje é dia de Universal! Pra mim é o parque mais legal, até porque tem Harry Potter. A gente tá no simulador do Jimmy Fallon. Eu amo ele. Da outra vez que a gente veio, ele deitou no chão e ficou rolando. Agora a gente tá aqui na parte dos Simpsons. A gente foi num simulador e minha mãe quase vomitou. Foi por um pouco. Eu tô suando tanto, mas tanto. Agora é a parte mais legal, é a do Harry Potter. Olha o beco diagonal! Eu amo essa parte. Eu posso ter um desse? Não briga comigo. Esse aqui me dá um pouco de medo, confesso. Esse aqui tá com um pouco de preguiça, trabalhar, não se mexe muito. Aquele ali tá tipo, merda. Meu salário tá uma bosta. Quando você vier aqui, você tem que comprar a cerveja amanteigada, que é um ícone, né? Só que assim, compre pra dividir entre três pessoas. Eu duvido que alguém aguente beber isso aqui inteiro. O gosto ainda não é muito agradável. Agora a gente vai pegar o Expresso. Pra ir pro outro parque. Vocês continuam? Tá me dando fobia aqui. Muita fobia. Gente, eu sou aqui com o Christopher. Ele me deu um presente aqui no Universal. Agora eu vou poder colocar na decoração do meu canal. E ele foi um fofo. Ele foi praticamente o nosso guia aqui no parque. Porque ele mora aqui, né? Ele fala português, mas ele mora aqui. Tamiris, eu comprei um dono pra você. Olha, Tamiris, eu comprei um dono pra você. Ai, é sério? Obrigada. Você nem viu o que aqui é ainda. Eu soubinha. Obrigada. Ai, muito linda, muito linda. Muito linda. Da Sonserina. Da Sonserina. Olha só quem tá ali. Ele nem sabe que eu tô aqui. Tiaguinho. Da Sonserina.